E aí, projeto, aguarde, canal do Léo aí, não é isso Léo? Segurando, papo de maloca aí, papo de maloca, vários artistas, hoje é esse Pedrinho, Frank, Ariel, aí toda semana vai estar gravando esse projeto aí, trocando um papo, falando um pouco da caminhada, cantando as músicas novas, uma exclusiva, uma da antiga também que estourou, vários convidados do Migral vai encostar, valeu GR6, valeu Gugu aí, pelo apoio no projeto, Alududu, Alupuiu, Pavan, pra cima, deu, explodiu, aguarde, não, ninguém tá vendo, pou! Não quero saber mais de perreco, hoje eu faço canção de Rontontom, mil e duzentas cilindradas, desculpa, mas hoje não é a BMW, é a tal da Ducatê, rapaziada, quero agradecer aí, tô na rapaziada do GN6, cavado em top, pra gravar esse projeto aí, barco de maloca, e pra ter tudo isso, a minha fé falou mais forte, coletando a tal da Robocop, e se os bico tenta, vai tomar, vai tomar, só de Glock, só de Glock, só de Glock, mais uma do DJ E Pedro, vai dar certo! Não quero saber mais de perreco, hoje eu faço canção de Rontontom, mil e duzentas cilindradas, desculpa, mas hoje não é a BMW, é a tal da Ducatê, italiana, multistrada, rastrear até meu endereço, mas não por desacerto, tranquilo teu, mas homem Guarujá, capaz de realizar seu desejo, na lei do desapego, as puta pergunta como nós... Vamo ver o que é só no lugar, tá ligado? Vamo ver, velho, tô ligado? Vai que? Vai aqui, pô, vai aqui, tá? Um papo de maloca, tipo um lá vai trocar um papo, sobre uma música ou outra, tá ligado? É? É? Mas falando em clipe, vai ter clipe? Tá vendo, abaixo ali, Pedrinho, talvez não tá diferenciado a atriz, E no track também, pai? Ah, mano.... Se quem tiver que saudade da Santic, também quiser uma runa revolucionada, deixa o pro inventário aí, o track? Falou o vídeo em cima, mano... Só de Glock Só de Glock Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vai dar certo Só de Glock Pode Glock Vai dar certo Passando a visão que vocês tem que acreditar Tem que correr atrás porque não pode ser possível Valeu E se os bico tenta vai tomar Vai tomar E se os bico tenta vai tomar vai tomar Só de Glock Pode Glock Abre a Lula Abre a Lula